Ação rápida da polícia Corre, corre Está aqui o Bruno Foi preso aqui Bruno, você ameaçou a equipe de reportagem da televisão Tira o relógio, tira o relógio Você fugiu da polícia Por que você fugiu da polícia Não sei o porquê Você correu, ameaçou a equipe de reportagem Tem um mandato de prisão contra mim Tem um mandato de estruco de novo Como foi lá? Eu não sei o que está acontecendo Havia informação que você foi na cerveja Ameaçou pessoas de morte Milher para a delegacia Milher para a delegacia Está aí o irmão do goleiro Bruno Mais uma vez preso Está aí o goleiro Bruno O irmão do goleiro Bruno Qual o mandato que você tem Como foi aí Bruno? Você foi ameaçado a equipe Explique para a gente Você fugiu Viu a polícia, correu Corre, corre aqui em Timão Cadê a viatura, cadê a viatura? Explique aí, como foi lá Mais uma vez você é acusado de ter estrupado três meninas em Teresina Não, eu não sabia disso não Tem um mandato para você do 12º distrito em Teresina Quero a delegacia Como foi lá? Explique aí Eu quero a delegacia Está aí, muita gente aqui em Timão Aqui acompanhando a prisão do goleiro Bruno Você ameaçou a equipe de reportagem? Eu não ameacei, senhor Como foi que você chegou lá? Explique aí, se defenda Eu não ameacei Aonde? Tem que filmar Vou dizer sim o que foi que eu falei Explique aí Cheguei lá e perguntei sobre a matéria que tinha feito ontem comigo Nem eu estava sabendo disso Qual foi a matéria? Não assisti Pedi para me rever Não deixaram eu rever Disseram para mim O senhor está apertado, senhor O senhor está apertado Eu tenho o direito de falar, viu? Pode se defender Mas o senhor está apertado Diga aí, se defenda, vai, diga Senhor, só um pouquinho Não, eu quero só... Não, eu quero só... Olha, eu cheguei lá e pedi a filmagem para eu me ver Eles disseram para mim que não tinha filmagem Eu disse, como é que vocês gravam uma coisa e não tem filmagem? Aí eles pegaram e entenderam como uma ameaça Não foi uma ameaça Aqui a chegada aqui A polícia está chegando aqui Corre, corre no local É... Tenente Luz chegando Tenente Luz, aqui Eles estão mandando para ele aí Como é que é? Explica para a gente A princípio nós vamos conduzir ele por ameaça Ameaça de morte Cadê ele? Está aqui, as informações aqui da polícia A gente está acompanhando aqui Muita gente aqui corre, corre Aqui na cidade de Timão Na rodoviária Ele já estava fugindo Já quando os policiais da Força Tática Do 1º Batalhão Conseguem fazer a prisão Do irmão do goreiro Bruno